E é a minha oração, é mesmo a minha oração, que nesta manhã, cada um de nós, possa entender, perceber a revelação da palavra que vai ouvir. O nosso Deus, Ele é um grande Deus. O nosso Deus, Ele é um bom Deus. E um grande Deus e um bom Deus só pode ter um grande povo e um bom povo. Amém? Porque nós somos a sua imagem. Diga-me, como Deus é, sou eu aqui nesta terra. Mais uma vez, como Deus é, sou eu aqui nesta terra. Diga-lhes com convicção, como Deus é, sou eu aqui nesta terra. É muito importante nós sabermos a nossa identidade. O diabo sempre está interessado em atacar a nossa identidade, em destruir a nossa identidade, em fazer-nos crer que nós somos outra coisa do que aquela que Deus nos fez. E a nossa declaração deve ser que a cada dia nós nos tornamos aquilo para o qual Deus nos criou. E Deus criou-nos para ser os seus embaixadores, Deus criou-nos para sermos os seus discípulos, Deus criou-nos para sermos os seus seguidores, Deus criou-nos para sermos as suas testemunhas. E agora eu quero dizer, Deus criou-nos para sermos a manifestação da sua glória, como Ele é, somos nós também. Amém? Cristo em nós é a manifestação da glória de Deus, é a esperança da glória de Deus, é a visibilidade da glória de Deus. Então se algum dia alguém chegar ao pé de nós e perguntar quem nós somos, a nível espiritual, nós podemos declarar, nós somos filhos de Deus. E filho de Deus chama-se Cristo. Apanhe a revelação da palavra de Deus. Aonde quer que o irmão vai, o irmão é Cristo na terra. Alguns dizem que o Papa representa Deus na terra. Deixe-me dizer, o Papa não representa Deus na terra. Quem representa Deus na terra são aqueles que estão identificados com Cristo Jesus, que são o mesmo Espírito com Ele. Nós representamos Deus na terra. Amém? Amém? E muito obrigado por esse entusiasmo. Isso é um entusiasmo que eu acho que nem vou continuar com tanto entusiasmo. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 15. O apóstolo Paulo estava a escrever a carta à igreja em Éfeso e ele tinha um desejo profundo no seu coração. Vamos dizer assim, era algo que ocupava o coração do apóstolo. E ele diz assim, pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. A Bíblia nos diz que segundo a vontade do diabo, as pessoas estão cegas. Está escrito lá em Colossenses. Segundo a vontade do diabo, as pessoas estão cegas. Mas o apóstolo, ele falava, eu oro, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Amém? Que nenhum dos nossos olhos fique cego pela vontade do diabo, mas os nossos olhos estejam iluminados para entender, compreender e podermos desfrutar da grandeza da palavra de Deus na nossa vida. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós não vamos divagar muito, mas deixe-me só dizer quais as riquezas da glória. A Bíblia nos diz que nós somos abençoados em Cristo Jesus de acordo com as suas gloriosas riquezas. Amém? São gloriosas, são majestosas, são poderosas, são fantásticas, são extraordinárias. Elas são de tal forma gloriosas que quando nós estamos a desfrutar delas, nós dizemos, uau! Porque elas são fantásticas. E o apóstolo, ele diz, eu oro, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder para connosco, os que queremos. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Pai, eu oro nesta manhã para que a Tua Palavra tenha livre curso neste lugar e eu oro para que cada mente esteja liberta e os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para nós entendermos a revelação da Tua Palavra para a nossa vida e para que verdadeiramente nós possamos caminhar e andar de acordo com a graça com a qual nós fomos salvos, com a qual nós fomos transformados e com a qual nós fomos dotados para reinar em vida. Amém, amém, amém e amém. Nesta manhã, como eu disse, eu vou dar apenas uma concentração de algo que depois iremos explanar ainda no próximo fim de semana, mas eu gostava que nós pensássemos um bocadinho naquilo que aconteceu com Jesus e na oração que o apóstolo Paulo, ele faz. O apóstolo Paulo fala e chama a nossa atenção para a grandeza, para a autoridade, para o poder, para a majestade que há na pessoa e no nome de Jesus e fala-nos da força e do poder, veja bem, da força e do poder que Deus manifestou em Cristo ressuscitando-nos dos mortos. E eu gostava que nós nos focássemos um bocadinho nisto. Deus manifestou a sua força, o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, a sua majestade, o seu querer, a sua vontade, aquilo que estava no coração dEle. Deus manifestou, ouça, Deus tornou visível aquilo que estava no coração dEle quando ressuscitou Cristo. O Cristo a quem nós servimos não está morto, está vivo. Está vivo. E Ele está vivo pelo poder, pela autoridade, pelo domínio do Senhor que criou os céus e a terra. O Criador de todas as coisas. O Pai de todas as coisas. E é interessante nós vermos que Deus manifesta isso quando ressuscitou Cristo. Nós tivemos no último mês, vamos dizer assim, a promoção à glória de duas amadas irmãs. Irmãs que durante a sua vida serviram Deus. Irmãs que durante a sua vida manifestaram a glória de Deus. Estou a falar da nossa irmã Ação e da nossa irmã Maria do Rosário. Irmãs que durante a sua vida foram um testemunho de fé. Irmã Maria do Rosário, como nós sabemos, começou há mais de 50 anos atrás a obra entre os portugueses aqui no Luxemburgo. A nossa irmã Ação, ela começou a igreja do Senhor em Vila Peri, Moçambique. Ela e o seu marido. Portanto, gente que plantou a sua vida, que plantou a sua semente, que deram a sua vida pela causa do reino. E aquilo que toca o nosso coração, entristeceu o nosso coração, vê-las partir. Mas ao mesmo tempo, nós nos alegramos e nos regozijamos, pois sabemos que para elas a morte não foi morte. Foi promoção. Foi promoção. Elas não experimentaram morte. Ouça bem, elas não experimentaram morte. Elas experimentaram ressurreição. Porque elas já tinham morrido para o pecado e em Cristo Jesus agora, ainda que morramos fisicamente, nós vivemos para todo o sempre. Foi um tempo de promoção. Foi um tempo de manifestação da graça de Deus. Foi um tempo de glória na vida das nossas irmãs. Mas é também um tempo de glória para nós. Deus manifestou o seu poder. Deus manifestou a sua autoridade. Deus manifestou a sua força, ressuscitando Cristo dentro dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Será que me podem trazer uma cadeira, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma ilustração. E Deus manifesta esse poder, colocando Jesus à sua direita nos céus. E a Bíblia nos diz lá no Salmo 110, versículos 1 e versículo 2, disse o Senhor ao meu Senhor. Diga comigo, disse o Senhor ao meu Senhor. São duas palavras distintas no hebraico. É a palavra Yavé e a palavra Adonai. Ou seja, vamos dizer assim, disse Yavé ao meu Adonai. Diz Deus Pai ao Deus Filho. Diz o Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos como estrado dos teus pés. Eu vou pedir à minha mulher, por favor, de subir. Eu vou pedir ao pastor Carlos também para subir. Faz favor. Alguém é banar menina? Não se distraia. Há uma presença de Deus aqui poderosa desta manhã e é para nós aproveitarmos esta presença. Diz o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Vamos dizer com todo o respeito, irmãos, que aqui está Deus Pai, aqui está Deus Filho, Deus Filho. E aqui estamos nós, igreja. Certo? Deus Pai, Deus Filho e igreja. E disse o Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Estar sentado representa descanso, representa domínio, representa autoridade, representa que nós estamos num lugar de prazer e estamos a falar neste momento do trono. Não é? Nós estamos a falar do trono. Quem está sentado no trono, reina. Amém. Então, Deus Pai, senta, Deus Filho, no trono, ficas à minha direita e a direita fala de tudo isto, domínio, autoridade, sobre todas as coisas, sobre todos os domínios, aquilo que nós lemos lá, sobre todas as autoridades, sobre todos os domínios, sobre tudo a pessoa no meio. Deus Pai disse ao Deus Filho, tu tens domínio sobre tudo isto, senta-te à minha direita. Até que, eu, eu, Deus Pai, coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, o Filho está sentado no trono, mas ainda tem inimigos por aí. Mas o trono fala de descanso, não fala de trabalho. Alô? Diga comigo, o trono fala de descanso, não fala de trabalho. Deus Pai diz ao Deus Filho, senta-te, tu já completaste a obra. Isto é algo extraordinário, porque no Velho Testamento nenhum sumo sacerdote se podia sentar, ou até sacerdote. Eles tinham um trabalho constante. Ouça, trabalho constante, trabalho diário. Não havia cadeiras no santuário, não havia cadeiras lá no templo, no lugar santo, não havia cadeiras. O sacerdote não podia sentar-se. Mas agora, Jesus, o nosso sumo sacerdote, está sentado. porque um dia ele declarou, está consumado. Está terminado. O meu trabalho acabou. Agora eu estou descansado. Mas diz também que ele, Jesus, é o cabeça da igreja. e diz que a igreja, senta-te aqui, estou a me aproveitar hoje, aqui no meu colo. A igreja está em Cristo Jesus e está sentada no mesmo trono em que ele está. Amém, podem dizer amém. Não é o outro. A igreja está em Cristo, a igreja está sentada no mesmo lugar que Deus Pai disse, senta-te à minha direita até que eu, eu, Deus Pai, ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. A nossa posição não é lutar, a nossa posição não é andar aí a esgravatar para alcançar a vitória, a nossa posição não é andar aí a esforçar-me-nos para alcançar algum resultado, a nossa posição é estarmos sentados, estarmos descansados, estarmos confiantes na palavra. Na palavra. Se temos que lutar com alguma coisa na nossa vida é lutar conosco mesmo para que jamais deixemos de confiar e ter fé na palavra. Porque Deus Pai vai colocar a morte, a doença, a pobreza, a miséria, toda a sorte de maldição nos nossos pés, debaixo dos nossos pés. e oiça, oiça, pode levantar, porque senão eu não consigo. Para que nós coloquemos os nossos pés sobre os inimigos e nós colocamos os pés assim, mostramos as solas. Os irmãos sabem que na cultura árabe não se pode fazer isto. Isto é uma ofensa horrível para outra pessoa. Estamos dizendo que tu não prestas para nada, tu não vales nada, tu és como lixo. tanto que quando alguém cruza as pernas na cultura árabe tem que fazer assim, se faz assim está a ofender a outra pessoa. Mas Deus Pai diz que ele coloca todos os inimigos, Deus Pai, ouça, não é Jesus. Jesus venceu, Jesus alcançou a vitória, Jesus tornou-se o Cristo, agora Jesus, como o Cristo, está sentado no trono, e ele coloca os pés, assim, é uma ofensa para o inimigo, é uma ofensa para o adversário, é uma ofensa para a morte, é uma ofensa para a doença, é uma ofensa para a miséria, é uma ofensa para a pobreza, é uma ofensa para a doença, é uma ofensa para o diabo, é uma ofensa para o inferno, ele coloca os pés e ele está descansado. Porque é Deus Pai que coloca lá os inimigos. E nós estamos sentados, muito obrigado, nós não fomos convidados para estar em pé, nós não estamos convidados para andar a lutar e a andar a ir de um lado, nós estamos convidados porque nós estamos em Cristo Jesus sentados. e colocou acima verso 21 de todo o principado autoridade poder domínio todo o nome que se nomeia não só neste século mas também no vindor e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. diga lá eu estou em Cristo e em Cristo eu estou sentado à destra do Deus Pai Amém então a nossa missão é confiar naquilo que Deus diz as lutas vêm os problemas vêm as dificuldades vêm não diz que vencemos os problemas as dificuldades e temos descanso diz temos descanso e isso é vencido temos descanso e isso é colocado debaixo dos nossos pés temos descanso ainda mesmo que a manifestação da cura não seja visível nós temos descanso nós estamos sentados e a manifestação da cura está debaixo dos nossos pés ela não pode resistir ao descanso que nós temos em Deus o problema de muitos cristãos fracassarem na sua vida cristã é porque eles deixaram de confiar e descansar em Deus a promessa da terra prometida para os filhos de Israel era uma promessa de descanso eu volto a repetir a promessa da terra prometida para os filhos de Israel era uma promessa de descanso não era apenas a promessa da terra que manda leite e mel não era apenas a promessa da terra da abundância não era apenas a promessa da terra onde eles iam viver em casas que não construíram onde eles iam ver as suas casas completamente cheias de coisas boas que eles não encheram onde eles iam colher das plantações que eles não plantaram a promessa da terra prometida era uma promessa de descanso e a Bíblia diz que eles não entraram na terra do descanso porque eles foram rebeldes à palavra por isso é que a Bíblia diz que quando nós somos fiéis Deus diz bem está bom e fiel servo tu foste fiel tu foste fiel sermos fiéis é sermos fiéis à palavra entra no descanso do Senhor o povo de Israel não entrou na terra da promessa e quando nós vemos isto no livro aos hebreus chama terra de promessa terra do descanso terra do descanso eles não entraram na terra do descanso porque eles experimentaram eles experimentaram a saída do Egito eles experimentaram a mão forte e poderosa de Deus que os tirou do Egito a Bíblia diz com mão forte e poderosa Deus os tirou do Egito Deus os tirou da terra da aflição Deus os tirou da terra da escravidão Deus os tirou da terra da opressão Deus os tirou da terra cujo trabalho era pago com açoite Deus os tirou de lá mas quando eles chegaram a Cádiz Barneia na fronteira eles quiseram enviar espias e quando eles enviaram os espias eles trazem o relatório a terra é boa a terra de facto é tudo aquilo que Deus disse mas tem lá os filhos de Anak Anak significa correias cadeias e correntes à volta do pescoço aqueles gigantes representavam isso cadeias correntes à volta do pescoço e a mar e a Bíblia nos diz ouça com ouvidos de ouvir a Bíblia nos diz que quando nós entramos no descanso os nossos inimigos que querem colocar essas correias e cadeias aqui em cima eles ficam debaixo dos nossos pés era assim que acontecia quando os inimigos eram apanhados eles eram acorrentados e eles eram levados à presença do rei e o rei colocava os pés sobre eles e doze espias são enviados dois vêm com um bom relatório os outros vieram com as correias a minha pergunta para cada um de vós nesta manhã e eu vou concluir hoje em qual dos grupos nós estamos não é nós estamos eles já fizeram as decisões deles em qual do grupo nós estamos no dia que se chama hoje quando olhamos para os gigantes que se levantam diante de nós os filhos de Anato em qual grupo estamos naqueles que dizem levantemos-nos que eles são o nosso pão ou nós corvamos a cabeça e eles são mais poderosos que nós nós não conseguimos vencê-los esta doença é encorada esta miséria já me acompanha há tantos anos isso traz cansaço sabe nós lutarmos traz cansaço amém diga lá comigo nós lutarmos traz cansaço mais uma vez nós lutarmos traz cansaço diga mais uma vez nós lutarmos traz cansaço oh meu irmão diga isto com convicção nós lutarmos traz cansaço e quando o cansaço entra a fé vai por isso é que nós somos convidados a estar assentados no lugar do descanso e quando nós descansamos nós confiamos em Deus e nós sabemos que nós temos um Deus diz que nunca se ouviu está escrito lá Isaías 64 nunca se ouviu de um Deus que trabalha por nós até agora que nos livra até agora cuja força está connosco até agora nunca se ouviu nunca se ouviu vamos lá abrir Isaías 64 vamos ler este versículo todos juntos Isaías 64 irmãos é tão poderoso este texto desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti diga-me que trabalhe para aqueles que o esperam ele trabalha para aqueles que o esperam nós esperamos em Deus o que confia no Senhor o que espera no Senhor alcança a vitória aleluia não é o nosso esforço não é o nosso trabalho não é o nosso empenho não é a nossa luta não é o que nós fazemos é o que ele fez é o que ele trabalha é o que ele alcança é o que ele conquista porque nós confiamos aleluia isto é manifestação da graça de Deus na nossa vida não está baseado no nosso esforço diga comigo não está baseado no meu esforço mais uma vez não está baseado no meu esforço mais uma vez não está baseado no meu esforço pastor Paulo mas há igrejas assim igrejas a clote não sei o que eu não quero saber disso para nada a Bíblia diz que o ministério da lei também era glorioso está escrito mas para nada aproveita era glorioso mas agora nós vivemos num outro tempo uma nova época uma nova estação nós vivemos o tempo da graça de Deus em que nós não precisamos esforçarmos nós precisamos descansar e deixe-me dizer quando eu estou a dizer que nós não precisamos esforçarmos é andar na luz porque para descansar é preciso um esforço muito grande amém nós precisamos esforçarmos em descansar em Deus nós precisamos esforçarmos em ter a nossa mente limpa porque o diabo ataca a nossa mente com pensamentos de pequenez com pensamentos que os adversários estamos a enfrentar são gigantes que nós não podemos vencer o diabo ataca a nossa mente e coloca em nós a mesma mentalidade de gafanhoto na nossa vida então nós temos que lutar isso mas a nossa luta não é física a nossa luta não é por isto por aquilo ou por aquilo a nossa luta é porque nós confiamos nós decidimos confiar em Deus e porque decidimos confiar nele ele manifesta a sua grandeza ele manifesta o seu poder ele manifesta a sua glória ele manifesta a sua autoridade ele manifesta a sua vontade ele manifesta aquilo que está no coração dele desde sempre nunca saiu de lá e ele coloca os inimigos Deus coloca os inimigos debaixo de nosso pé muito obrigado por isso amém Deus coloca diga comigo Deus coloca mais uma vez Deus coloca não somos nós nós queremos nós queremos nós confiamos nós guardamos a sua palavra na nossa vida e à medida que nós guardamos a palavra de Deus na nossa vida nós vamos vivendo em descanso nós vivemos foi Deus nós já lemos Deus exerceu o seu poder ressuscitando a Cristo Jesus fazendo-o assentar à sua destra e ele colocou ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés amém isso é o lugar de passagem ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte ainda que eu andasse pelo val da doença ainda que eu andasse pelo val da escassez ainda que eu andasse pelo val da pequenez ainda que eu andasse pelo val da incapacidade é um val é um val que tem sombra tem sombra os inimigos estão lá e porque estão lá criam sombra eu não temaria mal algum porque tu estás comigo tu estás comigo tu estás comigo então eu posso descansar sabendo que tu colocas esses inimigos debaixo dos meus pés e eles são o lugar do meu descanso eu descanso eu coloco os meus pés sobre aquilo que veio para me atormentar eu coloco os meus pés sobre aquilo que veio para me afligir eu coloco os meus pés sobre aquilo que veio para me angustiar eu ponho lá os meus pés e faço disso o meu lugar de descanso o meu lugar de passagem eu caminho sobre essas coisas eu caminho sobre isso eu caminho e chega o momento porque descanso a vitória vem nosso Deus é um Deus que sabe acelerar coisas ele é o Deus do acelera salmista David e disse numa determinada ocasião em que ele estava angustiado oh Deus acelera-te acelera e venha em meu auxílio acelera e venha em meu auxílio quando temos a consciência de que Deus é a luz pedir para ele acelerar a coisa é fina a velocidade normal de Deus é a velocidade da luz e a gente acelera assim então quando ele acelera nós só podemos dizer de repente aconteceu ele é o Deus do repente ele está conosco nesta manhã mas cá em pé acelera que você está querido